Boa tarde a todos e a todos. Esta mesa tem como tema central as mulheres e as suas guerras. A primeira oradora será a Yolanda. Ela é investigadora júnior do CES e doutoranda no programa Pós-Colonialismo e Cidadania Global do CES com o tema O Poder da Escrita, Reescrevendo as Lutas de Libertação em Angola, 1945 a 1961. A Yolanda é docente do Instituto Camões da Universidade Oeste da Romênia publicou sobre os arquivos fotográficos da República Socialista da Romênia e as relações deste país com Angola e Moçambique, sobre literatura angolana e língua em contextos de trabalho de campo. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada também pela presença a todos e a todas as colegas da organização. A tese mudou um pouquinho desde que teve aquele título e ao princípio queria avançar mais coisas, depois fui afunilando e acabou sendo que a tese se foca até o fato 61, porque por razões não perderia e vou ressaltar só uma, que é com a entrada, com a entrada, com o começo da luta pela libertação, as mulheres começam a ganhar outro papel, outra representação, que é por um dado momento muito específico que é o fim da luta, começam a ganhar os mesmos, para ser reconhecidas nos mesmos espaços que os homens. Quase, claro que isto muda com o fim da luta pela libertação nacional. Isto é só um pequeno acontamento. Isto para introduzir aquilo que vou falar hoje, que é a menção da outra, e não só do outro, como da outra especificamente. Esta ideia de introduzir as fotografias na tese surgiu graças ao número e muito grande de fotografias que encontrei em vários, e vou mostrar depois as fontes, em vários lugares. E parte da hipótese que as fotografias ajudam e apoiam a esta naturalização da diferença através do corpo da mulher. E o grande número de fotografias que existem online, sob diversas formas, arquivos oficiais, ou de várias universidades, ou arquivos públicos, ou mesmo blogs, Pinterest e afins, como vamos ver, este número muito grande leva a uma certa banalização das fotografias, de fato. E a uma saturação, tanto pela repetição, como pela trivialização do exotismo, da objetificação de uma certa imagem de mulher indígena, que serve uma dada representação e cumpre com o seu lugar. E quando digo com o seu lugar, estou a pensar muito nesta atitude indígena, não é? E o que significava dentro disto a mulher angolana, e como que deveria ser representada, e como que se podia também auto-representar, e estou aqui a pensar na classificação de mulher indígena, assimbrada, portuguesa de segunda, portuguesa da metrópole. E as revistas mostram muito este jogo de identidades. E onde se podiam usar estas identidades, que acho muito importante, por quem, em que contextos, ou através das revistas, servem muito para entender estes lugares bem delimitados, bem específicos. Portanto, as fotografias, pelo número muito grande, se tornam um lugar de presença, mas também um lugar de grande ausência. Porque este período em apreço, 45-61, também vou recuando no tempo bastante, ou até a primeira explosão colonial do ultramar, do 34, no porto do Galvão, que estávamos a falar ontem, e não só, demonstram justamente este duplo, esta dupla discriminação que acontece durante o colonialismo, mas também, depois verificamos, na pós-independência, exatamente como estava a mencionar antes, quando a mulher já não está de arma na mão, e eu não vou mostrar a clássica foto que a professora, só até pensei, mas depois, é justamente isto que é contrariar, não é? Porque se banalizam os papéis da mulher, como a Paula estava a falar, a professora, a professora estava a falar, até 60 anos se banalizam estes vários papéis de mulher, várias tarefas que as mulheres fazem, e começam a ganhar destaque no momento em que pegam a de armas na mão, e é de fato quando são mais faladas. Então, a minha intenção é justamente falar sobre estas outras invisibilizações. Pronto, então, qual é o objetivo? Acabei falando um pouco agora, e traçar esta evolução da representação das mulheres angolanas na fotografia, num período do colonialismo português tardivo, por quê? Para entender os efeitos desta estereotipização, e tenho algumas ideias em mente, podem surgir outras, ou, se calhar vou ser interpelada por vocês, a construção da autoridade, da exclusão e a caracterização, e como referia, dentro do Estatuto do Indigenado especificamente, desta tipização, e estou a pensar aqui nas fotografias etnográficas, que têm certos perfis bem delimitados, como estamos aqui a ver, por exemplo, estas fotografias abaixo, que são 61, e de fato são fotografias etnográficas do Hermano Cunha de Costa. Se vamos ao arquivo que está online, que já está digitalizado, que tem imensas fotografias, se temos a paciência de pegar uma forma, vamos ver que são estas, e que têm, de fato, todas, existe uma repetição naquilo, na representação, obviamente, e naquilo que poderia ser mostrado ou não, e estas fotografias poderiam ser usadas. A imagem de cima da província de Angola é de 63, porque acho que o ano não dá para ver ali. Pronto, então, através destas fotografias etnográficas, acontece, obviamente, uma fetichização das mulheres angolanas, e o propósito, que não vou falar, o outro objetivo, que não vou falar muito aqui, mas que vai sair mais no artigo, ou na tese, é identificar, dar o próximo passo, e identificar quais são as autorepresentações pós-61 e até 74, e depois de 74, mais para além destas figuras, das heroínas de Angola, da Deolinda, dos nomes conhecidos. Ou seja, tentar ir um pouco para as microhistórias. Também isto é um trabalho que se pode seguir muito para além, não é? Porque há muitos arquivos pessoais que não vi, ou que não sabemos mesmo, que a gente estava a me dar a referir à questão do artigo anteriormente. Por que arquivo fotográfico colonial? Porque representa um lugar que guarda o índice das representações discriminatórias, e é por isso que eu quero focar nas mulheres, não nas fotografias em geral. Portanto, que há, na Academia de Língua Inglesa, imensos trabalhos sobre fotografia, geralmente sobre homens, mas também se toca na questão das mulheres. Aqui em Portugal há um livro notável, que acho que todos conhecem, que são as Visões do Império, não é? Um dos artigos de referência à Angola é justamente sobre a coleção, escrito pela Cláudia Castanço, sobre a coleção do Alemano de Cunha e de Costa, e é um artigo bem detalhado, de facto. Mas, destas interpretações todas, acho que falta este enfoque dado às mulheres, justamente por aquilo que referia, também, quando disse que queria trabalhar só até 61, isto é, aos papéis do dia a dia, que são sempre ignoráveis e deixados do lado, mas nem por isso menos importados. Portanto, nas fotografias, as pessoas se inscrevem nos corpos racializados, sexualizados, tanto femininos como masculinos, e viram ali a... Opa, deixa eu estar aí para... Ok. Estão a ver ali a fotografia, se vão no arquivo municipal do Porto, no site online, vão ver todas as fotos desta coleção, da primeira exposição da Marina Colonial Portuguesa. E acho que vale a pena investir este tempo para ver como, mesmo estas mulheres, são apresentadas de maneiras diferentes, e podem ver também o conjunto desta exposição, onde se apresentam mulheres de todas as colônias. Temos ali no... Esta é a descrição que está no site, não é? No alto do carro, Maria, a Virgem Kipungo, eleita a rainha das colônias, junto de outras raparigas da sua raça. É a descrição que está no site, que julgo ser a descrição original, obviamente, da fotografia, o que, de fato, na maioria, da maior parte dos casos, não acontece. As fotos estão sem descrição. Sabemos que são de agrola, e não muito mais do que isto, que acho que um fato importante a referir, quando estamos a falar, de arquivo, em geral, e de arquivo fotográfico, aqui em particular. Pronto. Prometi que ia falar das fontes, usei. Então, fiz uma pequena delimitação, como podem ver aqui, porque acho que cada uma destas fontes nos mostra arquétipos diferentes desta representação das mulheres. E temos, portanto, fotografias coloniais do punho etnográfico, em arquivos públicos, digitalizados ou não, e estava a lembrar a coleção do Eduardo Cunha Costa, as fotografias do padre Estrema, estas fotografias da primeira exposição colonial à ultramarina. E é muito interessante aqui, um ponto a frisar, que estas fotografias, especialmente do Eduardo Cunha Costa, são utilizadas em tantos outros lugares e livros etnográficos da altura, sem sequer nenhuma referência, na maior parte das vezes. Do padre Estrema, encontrei também algumas referências a ele, por exemplo, em Portugal, em África, que é uma revista da altura. Depois temos as fotografias coloniais do punho etnográfico, que estão online, que chamei fotografias fora do arquivo, porque são, de fato, parte destas fotografias do Cunha e Costa, que aparecem em blogs, como a Princesa do Namigo, que se chama um blog saudoso, não saudosista, a Angola do outro lado do tempo, onde aparecem também celos e outros arquivos, que julgueu serem privados pela natureza das fotos que ali aparecem. Os jornais onde podem encontrar, onde eu encontrei fotografias, e há outros, são a revista de Angola, e refero a ele especial, porque estava a ver as capas quase todos os anos, consegui encontrar quase todos os anos, e acho que sempre aparecem as mulheres brancas de Angola, ou a representação de uma mulher branca de Angola, e aparecem as mulheres indígenas como retratadas, indígenas como retratadas pelo Cunha e Costa, acho que em três números apenas. E é importante porque esta é uma revista que era feita para Angola. E neste caso, acho que é muito particular e muito interessante ver a página da mulher do lar, que são as ditas páginas da mulher, que tem também uma repetição dos temas e da representação, mas que acho que falam muito sobre aquilo que, obviamente, tinha outro público, não é? E falam sobre o que significava ser uma certa mulher angolana, se posso falar assim, se nos referirmos só a uma parte, a uma elite angolana da altura, não é? Porque é direcionado a cifra do regime colonial. Também está lá a referir cultural em África, porque é a revista de cultura missionária, e aqui temos outro tipo de representação. Estas fotografias etnográficas, por exemplo, das mulheres despidas, aparecem dentro de um framework muito bem delimitado, que são os artigos de cunho etnográfico, apenas. Direito, aparecem fotografias, por exemplo, de escolas, de igrejas, e por aí é a diária. Claro, o Boatim Geral das Colônias, o Ultramar, o Cultural Colonial, o Gazeta das Colônias, o Diário Popular, os últimos dois estudos ultramaríricos, os estudos políticos e sociais, não têm tantas fotos, mas têm textos, falam sobre imigrenato, assimilação, etc. E a representação e os papéis das mulheres na sociedade, que podem ser corroborados com as fotografias, por exemplo. E as perguntas que, naturalmente, acho que surgem quando tratamos e quando falamos de fotografias, é para quem que eram feitas as fotos na altura, quem as olhava, com que olhos, e com que olhos... Olhamos hoje quais eram os olhos da altura, também temos que nos perguntar se existia alguma agência de fotógrafo ou não, ou se é importante pensar nisso. Porque não sei se podemos falar propriamente da agência das pessoas que apareciam nas fotos. Há alguns trabalhos na Academia de Língua Inglesa que tentam descobrir esta agência das pessoas que aparecem nas fotos. Mas acho que é um terreno muito contestado e muito subjetivo. Portanto, dizia que aparecem vários arquitetipos, um deles sendo a mulher enquanto espaço ocupado, porque a fotografia é vista enquanto reforço complementar do mito da superioridade racial em relação ao continente africano. É usada também para as descrições de terras desconhecidas, feitas através de imagens fixadas, sempre encenadas, imagens de nós com os outros, nós sobre os outros, e outros exibidos para a mostra. A mulher é representada tanto em relação ao homem branco como também ao homem negro, submetida a desigualdades. Duplas, como referia ao começo. E quando falamos do arquetipo da mulher enquanto outra, já a Academia de Língua Inglesa fez um trabalho extraordinário e temos várias denominações, o Fornotropics, pornografia científica, a aranha colonial, etnopornografia, e não por último, infantilização da diferença. a minha tentativa a fazer o PowerPoint foi um pouco deixar as coisas mais claras para mim, mais claras para vocês. Isto acaba encaixando, fazendo caixinhas, e isto é muito mal, afinal. Mas achei importante trazer todas estas representações, que na realidade se usam nos jornais, se usam também nas fotografias etnográficas, e se usam em todo este terreno relativamente à fotografia. Obrigada. Pronto. Portanto, as fotos correspondiam ao imaginário polonial, em que o corpo negro apresentava-se como alheio, exótico, promíscuo, e quando se tratava do corpo da mulher negra, o corpo sexualizado, permissivo, lânguido, destino de uma não-pessoa, um corpo que parecia pertencer às boas-vontades e prazeres alheias. E aqui, claro, o exemplo mais óbvio é das fotografias de militares, durante a era de libertação, não só de Angola, mas também de Vinevição. Então, citei só três trabalhos aqui, há muito mais. Citei, por exemplo, da nossa colega aqui, a Julia Garay, que trabalha especificamente, tem um texto sobre as fotografias de militares. E acho que é particularmente importante este. Pronto. Se dá desta maneira, acho, uma construção de uma imagem feminina, onde as mulheres são sujeitas a representações alheias, exteriores, sendo a sua imagem construída do exterior para o interior, de cima para baixo, fora para dentro, através de intermediários e outra idade. Cada fotografia, portanto, deve ser interpretada aquilo, a partir daquilo que mostra, mas também, a partir de um leite de interpretações subjetivas e mutáveis. E acho que isto é muito importante. Como dizia, a fotografia, então, vai estar no meu trabalho, mas acho importante para complementar a história oral. Também surgiram fotografias durante o trabalho de campo, então, as mulheres foram mostrando fotografias dos arquivos pessoais. E acho que estas complementam a história oral e compartilham com esta última performance, com todas as suas encenações, expectativas e manipulações. Mas, ao contrário da história oral, a fotografia se distingue fundamentalmente pela sua capacidade de difusão em massa, se estamos a pensar nas fotografias etnográficas. Portanto, a história oral proporciona mudanças contínuas de dentro, por parte dos narradores, narradoras, e fora por parte dos ouvintes, dos investigadores, enquanto a fotografia é manipulada pelo seu autor apenas no momento da criação, e pelo espectador ou investigador, que retorga o curador sempre e continuadamente. E acho que este é o ponto que é importante. De fato, frisar o fato que congendia, como a Filipe Vicente diz também nas Visões do Império, podemos usufruir destes filtros reflexivos a partir de um lugar de enunciação já informado, aquele do investigador. Portanto, estas fotografias podem ser analisadas, desprovidas no seu propósito inicial, para se transformar hoje em dia, no caso de muitas das fotografias coloniais, em veículos de reescrita da história, em vez de um mero objeto de representação. E para citar o Bell, esta seria uma repatriação, uma espécie de repatriação visual. Portanto, a fotografia ultrapassa, desta maneira, a sua qualidade de testemunha, tornando-se um veículo de reinterpretações e reapropriação da história, e a história do indivíduo transforma-se, possivelmente, na história partilhada de um novo. Portanto, mais uma vez, a importância das micro-histórias. Estava a referir uns blogs, trouxe aqui os exemplos da princesa do Namibia e do Moçámenos do Antigamente, e tem um monte de fotos lá, como lembrava. Agora, é importante frisar e perceber que estas fotos, na maior parte das vezes, são completamente descontextualizadas, ou utilizadas sem nenhum enquadramento. uma espécie de pílulas curtas de história. Ok, acho que podemos passar adiante. Muito rapidamente, se podemos falar de alguma agência, através da fotografia, e tem aqui uma fotografia que não é estranha, acho que há muitos. Eu a obtive, não também o campo, mas acho que aparecem em livros também, do Espadão Camim, é uma fotografia de 68, então, portanto, depois do período que eu tinha em vista a partida. Para quê? Para mostrar que a materialidade das fotos é transversora, traz o passado no presente, confendo o lugar de destaque ao micro, as micro-histórias que permitem falar sobre passados coletivos. As histórias pessoais se desnogam desta maneira em índices que levam a escrita de uma história natural. E como esta foto, há muitas do Espadão Camim, e não só. Fiz questão de trazer, de mencionar este livro, e vamos ver porquê, depois mostro outra fotografia que aparece no livro. É um trabalho de licenciatura da Silvia Maria Otávio Belo, que fez parte do Grupo Católico Feminino de Santa Cecília. Chama-se o processo de formação de uma elite social semiangolana através das ações do Grupo Feminino de Santa Cecília. E, na altura, dentro daquilo que não era suposto fazer, entre outras, as mulheres de Santa Cecília organizaram um desfile de trajes tradicionais, que era, para a altura, era uma ação completamente transgressora. Pronto, para fechar, que acho que eu já ultrapassei um pouco, apesar da repetição, o silêncio em torno das fotografias demonstra o silêncio em torno da ideia das mulheres que estavam lá e fizeram o seu papel, estavam lá e fiz o que tinha que fazer, que são as certas de entrevistas, não é? Foi também mencionado anteriormente. As fotografias complementam o quadro de representações apontando para os vários lugares e papéis designados a mulher, não só a mulher angolana, a diria. E as fotografias pós-61, neste caso, mostram várias agências das próprias mulheres, portanto, dos grupos que, eventualmente, representavam, poderiam representar. Muito obrigada. É desculpe, professor. Obrigada, Yolanda. Passamos à apresentação da Denise Cátia Omar, moçambicana, hoje com dor na garganta, sem voz, não vai conseguir falar. A professora Paula vai fazer aqui a leitura da intervenção da Denise, fazer menção que a Denise é docente da Universidade de Rovuma, em Moçambique, é doutoranda em História de África Contemporânea, em Moçambique, pela Universidade Pedagógica de Maputo. Encontra-se em Coimbra, no 6, a fazer o estágio avançado, que faz parte do seu doutoramento em Moçambique. Ela está no fim do estágio. chegou em janeiro. Ela vai assinar. Chegou em janeiro, em junho, e ingressa a Moçambique. Professora Paula? De nada. Eu acho que isto é daqueles casos em que a gente é uma pessoa física, mas de facto continuaram a ter voz. E as políticas de voz, mocos, não como nós podemos, de repente, tornar invisíveis se não há, de facto, ligações solidárias. A imagem dela está lá. A imagem está, mas pode preencher com o que quiser. Bem, eu vou ler. Com este tema, pretende-se olhar para as mulheres como uma das mais importantes forças nutrientes para o desenvolvimento. Um ano é partir da sua primeira socialização nas zonas libertadas. Isto estamos, isto aqui, é a zona libertada de Moçambique, Norte de Moçambique, Cabo Delgado, Minhaça, que é a zona que nós estamos aqui a falar. Numa sociedade de exclusão como a nossa, em Moçambique, seria, de certa forma, muito vago falar das mulheres descurando-se as fases da sua luta com as quais ela passou. Não pretendo aqui fazer um estudo profundo sobre esta temática, pois a questão de mulher é multifacetada. É um assunto que merece análise em vários ângulos. Aqui, tentarei fazer apenas uma análise histórica da trajetória das mulheres moçambicanas durante a luta de libertação, mais concretamente procurar compreender a trajetória da luta pela sua emancipação a partir das zonas libertadas e trazer uma visão dessas mesmas mulheres no presente, no presente agora, pós-colonial em Moçambique. A intenção é perceber, a partir da guerra da libertação, como as mulheres formaram novos atores na história da sociedade moçambicana, criando movimentos e organizações que vieram contribuir para a sua emancipação na sociedade moçambicana. Ser mulher antes da luta da libertação era ser um instrumento de trabalho, uma máquina de reprodução que devia obter a normas e regras tradicionais que defendiam a subalternização da mulher. É neste contexto que elaborei a pergunta que estrutura este trabalho. Que influência teveu movimentos das organizações feministas surgindo nas zonas libertadas para a emancipação da mulher em Moçambique. Vou-me destacar que a inclusão dos movimentos feministas nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos provocou despertar feminino em muitas colónias, principalmente nas colónias inglesas, que acabou influenciando as colónias portuguesas, no caso de Moçambique, especialmente a partir dos contatos com o Planga Nica. Primeiro, os principais momentos dos movimentos. Primeiro temos o lifemo, a Liga Feminino de Moçambique, que surge em 66 e que durará pouco tempo. E, portanto, isto significa que o lifemo surge num momento em que a luta estava num processo embrionário e as linhas de luta ainda não estavam totalmente compreendidas e assumidas. E, portanto, neste contexto, falar da emancipação da mulher durante o período lifemo, segundo o ex-presidente da Fraline Samora Machel, este lifemo corresponde a um vazio, uma imitação do que se fazia no mundo. E, sempre, um engajamento público. Em paralelo, e depois mais tarde procurando substituir o solifemo, surge o destacamento de femininas, famosas DFs, em 67, já com uma estrutura mais organizada e com o apoio da estrutura militar do movimento feminino. E as mulheres que fizeram parte deste movimento vão receber trem militar juntamente com os homens e vão combater. Mesmo com a insatisfação de alguns homens, que, de facto, não apoiaram de forma alguma a sua inclusão como craleiras, elas vão combater. Com o avançar da luta à direcção da Frelim, colocou necessidade de criar uma organização mais abrangente. E esta organização tinha como núcleo central o destacamento feminino como projeto de emancipação da mulher e devia incluir todas as mulheres ligadas ao movimento através de diversas atividades no interior ou no exterior de Moçambique nas zonas libertadas ou nas zonas semi-libertadas. Em 73, neste âmbito, dentro do princípio de mobilizar, organizar e unir todas as forças para o combate, o Comitê Central da Frelim, se desfazendo as aspirações da consciência crescente da mulher moçambicana, decide constituir a Organização da Mulher Moçambicana, a OMN. A Organização da Mulher Moçambicana, na altura da sua formação, era uma estrutura de enquadramento e orientação da Mulher em geral, na batalha pela emancipação da mulher e pela revolução em Moçambique. Em 4 de março de 73, realiza-se a primeira Conferência das Mulheres Moçambicanas sob a presidência ainda de Samora Machel, presidente da Frelim, em Tumguro, na Tanzânia. A emancipação da mulher não era tomada como um ato humanitário ou como uma agência caridosa, mas tinha como a necessidade da revolução. E desta forma, que em 73, emerge, de facto, o panorama político moçambicano é a organização da mulher moçambicana. A revolução feminina vai ser, o projeto da revolução feminina enquadra-se na estratégia da Frelim, criação de um novo moçambique, impossível sem a participação de uma mulher como um agente da transformação. Ou seja, no slogan da formação do homem novo, era necessário libertar a mulher da exploração, da opção, arrancá-la da ignorância e transformá-la em um elemento com direitos iguais e este vai ser um dos grandes objetivos da OMM. Se durante a luta armada e com estes movimentos foram surgindo, as mulheres vão-se libertando das amarras da tradição, da opressão e do patriarcalismo colonial. Portanto, é nas zonas libertadas onde estas mulheres vão ser treinadas, educadas e instruídas, apesar de como homens, mas como um dos grandes vetores de transformação. Com a independência e com o apoio do Partido no poder, através da OMM, as mulheres acreditam que a sua posição social, económica, política e cultural fosse melhorar. Mas os lados conhecimentos espumos mostram o contrário. A sua posição foi ser o destaque por trás do homem, onde as leis criadas vão desflorcer sempre a mulher como sobrinha Barbara Isaacner, onde a mulher é cada vez mais vista de facto como a parte mais frágil da sociedade. E tal vai acontecer mesmo com a introdução do projeto socialista de uma ideologia política que previa ou defendia a igualdade de gênero. Na verdade, estamos a falar que durante a era do monopartidarismo, do Partido Estado, de Frelismo, o conceito de emancipação da mulher vai-se definir obrigatoriamente a partir da sua filiação à organização da mulher moçambicana. E esta situação trouxe muitos problemas à família, aos lares, onde muitos homens não aceitavam a nova posição que as mulheres procuravam assumir na sociedade. Ou seja, as questões socioculturais foram muito maltratadas, mal resolvidas após a partida da independência. Era uma emancipação distorcida sob a proteção do Partido. Com a Constituição de 90, que põe fim ao projeto socialista e ao fim do Partido Estado, foi para a grande maioria do povo, em especial a mulher moçambicana, uma oportunidade de ir para, pela primeira vez na história do país, participar ativo e livremente na vida política. Ou, como defende a basinha, surge um Estado que supostamente apoia a justiça social e que vai abrir espaço para uma nova fase da luta pela comunidade de direitos entre cidadãos. Contudo, embora seja visível a participação da mulher em várias esferas sociopolíticas da vida do país, ainda é possível ouvir e analisar o que continua a fazer pela sua emancipação. O que demonstra que as reformas políticas não bastam para reduzir as diferenças entre homens e mulheres. E ainda hoje, mesmo com tantas melhorias e batalhas vencidas, temos que acreditar que a mulher tem ainda uma guerra grande para vencer. Procurar cumprir o protagonismo das mulheres na atual sociedade no Semacana, partindo da relação que existe com a sua participação na luta armada e também sistematizando o papel dos movimentos sem perder de vista as condições que motivaram esta participação, obriga-nos, de facto, a analisar as várias fases e os vários estados da emancipação. Vemos que, de facto, o apoio da Fralim a estes movimentos, seja a ADF, seja a OMR, estava associado à concretização da Revolução Social, visto que, quando foi criado, estas duas organizações pretendiam envolver as mulheres no conflito de forma a facilitar a sua construção e integração na vida política nacional após a conquista da Inferência. Em síntese, a criação destes movimentos foi um salto na vida das mulheres, na medida em que veio possibilitar a sua participação na luta armada, enquadradas num exército regular, pois, ao lado dos camaradas masculinos, a sua presença se deu para quebrar as crenças que as mulheres não eram capazes de desempenhar por muitas das tarefas que eram vistas como apenas masculinas. No entanto, não pode ser atribuído tal mérito da emancipação das mulheres na sociedade moçambicana porque observamos a partir do que brevemente expusemos neste trabalho que foram as mulheres que reclamaram a sua integração na luta armada, exigindo, por exemplo, que os fosse dar pré-militar. Todavia, ainda que as mulheres gozem oficialmente algum reconhecimento social decorrente da sua participação na luta de libertação nacional, embora constitua a maior força de trabalho de se incluirmos do setor informal e, embora sejam representadas de modo significativo no Parlamento Moçambicano, a igualdade de género apresenta ainda várias lacunas, sobretudo na educação, que agora é a minha explicação que eu não estou para se dedicar nisso. Além disso, a sua representação na Força Armada, ao contrário do que poderíamos esperar, não é, ainda hoje, numericamente significativa. e muito obrigada. Aplausos A economia do tempo. Passamos agora à apresentação do Benedito via Skype. Benedito Machava é investigador da Universidade Eduardo Mondlane e da Universidade de Princeton. é doutorado em História pela Universidade de Michigan. Desenvolveu a pesquisa ou desenvolveu a investigação sobre a história política e social contemporânea de Moçambique, na violência política e social e na construção da nação. Muito obrigado. Muito boa tarde. Já é noite aqui. Conseguem ver? Sim. Eu quero dizer duas desculpas por duas razões. Primeiro, por não poder estar aí convosco. E segundo, por submeter-vos à cultura, digamos, de ler por algum desse motivo para este seminário que tenha chegado a vós. O que eu quero fazer é muito breve. É, enfim, situar o artigo em contexto geral do meu projeto sobre os campos de reputação e da experiência socialista em Moçambique. Espero tornar este artigo mais curto e mais inteligível com base nas vossas questões. Este é um artigo que tenta responder ou resolver um passo ou um dilema. E o dilema é este. Dos 53 países africanos, há 38 declararam-se socialistas naquele momento na sua cor da história como países independentes. Uns, claro, eram mais socialistas que todos. E quase todos acertaram projetos de engenharia social com vista a reformar as suas sociedades. Houve campanhas contra a constituição, contra o consumo mundial, contra a poligamia, contra a suposta irreferência da indumentária de juventude e em países como Nekanga e Tanzania, por exemplo, houve várias campanhas contra a mini-sair. E a Moçambique não foi diferente. No entanto, nenhum outro país africano foi ao extremo de criar instituições penais com o fim de formar a sua sociedade do ponto de vista moral como um amigo fez. E é nisto que os campos de educação são excepcionais em África. Não são excepcionais a nível global, mas em África independente de que a questão é o que é. E a mais óbvia resposta seria que a FLEM foi muito exposta às experiências socialistas da China, da Biossoviética, de Cuba, do Vietnã e outros onde este tipo de instituições penais faziam parte dos projetos revolucionários. Mas a verdade é que a FLEM não foi mais exposta a estas experiências porque o empelhado em Gola ou a TAM da Tanzania, o AMC da África do Sul, da ZAMPF, do Zambal, do Rousseau, da Namíbia, ou mesmo os revolucionários da Assele, da Etiópia, da Somália, do Penino, da Cascaira, etc. A resposta, e este é o argumento que tento avançar neste arquivo, é que houve na FLEM uma combinação que não se encontra em outros movimentos da libertação, que é a simbiose e uma profunda ética protestante e do maloísmo. Diferentemente de todos os movimentos de libertação e a África, a liderança da FLEM é um maior alto nível, a partir de 1968 e 1970, provém até mesmo a base social a vários lindas, a um nível geracional, étnico, linguístico, educacional e sobre o grupo religioso. Trata-se de uma pequena linda, no sul de Missambique, cuja maturação política tem uns pequenos círculos, contestatários e adorançoados, e a maioria, senão, vós todos, tinha sido formados em missões protestantes e crescido em um ambiente saturado pelo projeto reformista missionário. O chamado dominical é das missões ou igrejas presbiterianas ou igrejas ou igrejas que são grupos dominicais formados por jovens que foram durante muito tempo a mais importante instituição de formação e socialização no sul de Missambique fora das instituições polinesas e portuguesas. E mesmo os jovens que eram das missões católicas como o Cristano, por exemplo, estavam bastante familiarizados com a pedagogia litúrgica desses grupos dominicais e assim, o grupo dos estudantes secundários republicanos de Moçambique do Nesame que é criado por Eduardo Comunitário em 1949 é fruto direto desses grupos e durante toda a sua existência até 1963 o Nesame orientava-se com base na pedagogia dos muncaus e sobre o projeto de transformar a sociedade através da educação da modernização ou se quisermos da manta civilizacional. O fim último deste projeto era a formação de uma comunidade rural que pela sua boa conduta pela sua destreza na formação do trabalho pela sua sobriedade e na aplicação aconteceria às autoridades coloniais e toda a população coluna branca no geral que eles também os negros portanto eram merecedores do estatuto pleno de cidadania. É esse portanto o homem novo a que os portugueses não podiam mais negar o direito à cidadania. as páginas vernaculares por exemplo dos jornais do africano do prato africano e de angolanismo que são os únicos jornais pura e para negros em Moçambique em 1960 mais ou menos estão refletas desta visão reformista como condição para a promoção social e maturidade política de negros em Moçambique colonial. E os líderes da FLIM em particular os líderes negros são frutos desta tecnologia desta questão que nos ganharam a maturidade política nos círculos e a prova de nezano e as pessoas como São Paulo e as pessoas com essa bagagem reformista e em grande medida bastante politana para a Tanzania e o nosso junto ao Anfalino a sua exposição ao marxismo e o helenismo que ocupa alguma origem de grande a luta da deputação mas onde implantaram uma nova visão ela robustece o reformismo protestante destes jovens que eram afirmantes e assim que eles assumem a direção da FLIM por volta de 1968 e 1970 eles transformam a frente de libertação a sua imagem e como diz muito bem José Cavaz a partir daí a luta de libertação nos formos sendo um projeto pedagógico com um forte pendura moral elevado ao nível da consciência e do comportamento do indivíduo enquanto a gente transformadora da sociedade e como referi ainda a capacidade da pedagogia moralista no estado muito distante das missões protestantes que abriram as portas de modernidade e do nacionalismo à liberança da FLIM portanto o meu amigo tenta mostrar como tem que porém este processo de transformação da luta de libertação de uma experimentação pedagógica que vem estar formada uma nova comunidade moral que serve este modelo para a futura sociedade com os amigos independentes a ideia do mundo a regimentação das relações íntimas entre homens e mulheres bem como a domesticação da sua faca do discurso de emancipação ao nível que o experimento do menino pede a denise e depois o nível da OMN são elementos constitutivos deste processo histórico um processo que teve na Chinuega a principal base militar da FLIM no sul de Tanzânia o seu laboratório e é aqui onde os funcionários transformadores morais como o chame experimentaram o seu projeto transformador portanto a combinação entre um brutalismo protestante como o oismo resultou numa cultura obsessiva transformar a sociedade mexicana a partir de uma cirurgia psicológica do indivíduo e através da demorcação do espaço social envolvendo o mal a gente chamou de dois zonas as zonas dos funcionários daqueles que são públicos na sua conduta na sua aplicação e até no seu casamento e a zona dos inimigos a zona dos engudos de todos os domingos e é por isso que o Machel dizia que o papel dos assuntores doitados não era a formar soldados cujo vinha matar o soldado português portanto o papel dos institutos em lugares como o Machel era formar um novo ser que se visse e a gente de mudança na vida da consciência e é por isso que o melhor inimigo do processo da luta da libertação é o Moçambique não era soldado português mas o inimigo alojado na mente das pessoas e portanto é a esse nível que definia Machel o melhor combate com o Moçambique devia ter lugar e aqui está na minha opinião o cerne da ideologia da polícia a que aquilo de Bragança ia vir e se chamava de samurismo e a direção de samurismo importante que surja a gestão da educação nos ambientes independentes enfim o objetivo do meu artigo é traçar a natureza da psicologia do projeto profissional da política durante este triângulo de dificuldade muito obrigado